De volta com o nosso Você Bonita, com ele o aniversariante da semana, nosso queridíssimo Luiz Moreto. Parabéns pra você. Obrigado, Carol. Sabe o seu galo de ir? Você trouxe bolo hoje? Trouxe, a gente cantou parabéns lá na redação. Você é muito fofo. O que eu falo, eu não exagero. Ele tem um coração maior que ele, é um... Só veio acrescentar as minhas coisas, dizendo assim, não é, Flavinha? Querido, parabéns. Obrigado, Carol. Saúde demais, demais, demais. Você sabe que a gente tá sempre aqui na torcida. Obrigado. Que é muito bom ter gente boa. Vocês são presentes pra mim, de verdade. Não, ele trouxe um bolo pra cantar parabéns com a produção, que eu venho em outro horário, enfim, às vezes a gente não se encontra, eu não passo lá, mas ontem a gente já comemorou. Comemoramos. Que legal, parabéns. Obrigado, Carol. Eu tenho certeza que as meninas devem ter ficado muito felizes também de fazer parte desse momento, você merece. Ah, foi bem gostoso. Saúde, 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 né, gente? Agora, hoje você veio pra uma tarefa super legal, a gente vai falar de óleos essenciais, e há algum tempo que eles estão crescendo, assim, nas evidências, estão sendo utilizados em diversas coisas na nossa vida, né? As empresas, inclusive, estão ali acelerando pra cada vez trazerem mais opções. E estão presentes em muitas coisas que a gente nem imagina, né, Carol? Porque é natural, né? E aí, hoje você vai contar os benefícios pro nosso cabelo. Isso mesmo, a gente pensa que não, mas existem vários tipos de óleos essenciais, inclusive pra tipos específicos de cabelo, né? Pra necessidades específicas. Então a gente decidiu aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, a gente já trouxe óleos essenciais, na omectação, mas é interessante vocês entenderem pra que serve cada óleo, né? Pra gente em casa conseguir identificar qual o melhor que a gente vai comprar. Muito bom, então a gente tem alguns, vamos um a um, mandem perguntas no Arroba Você Bonita TV. Olha lá, primeiro na tela. Vamos falar do óleo de macadâmia. Macadâmia. Pode começar a ler. É um óleo conhecido, né, Carol? Na verdade, não é um óleo que, eu acho que muita gente já deve ter visto, e o legal desses óleos é que você acha até em perfumaria, né? É bem facinho. Então você vê que o óleo de macadâmia, ele é rico em vitamina B1, as vitaminas, elas são importantes de dentro pra fora, mas também compostas nos produtos que a gente usa, né? Pra cabelo, pra pele. Então a gente tem vitamina B1, e o que que ela, na verdade, o que que o óleo de macadâmia entrega pra gente? É recuperação daqueles cabelos que estão muito danificados. Então ele é legal pra quem faz química, faz mecha, né? O bom dele também é que ele é um óleo mais leve, não é um óleo muito pesado, né? Então ele é muito bom pra essas pessoas que abusam mais da química. Ideal pra cabelos ressecados, né? Por isso que ele tem esse fator aí de recuperar esses cabelos danificados. Então se você se enquadra, né, se você tá vendo que seu cabelo tá muito quebradiço, ressecado, né, e abusa da química, faz mecha, tem um louro bem claro, o óleo de macadâmia é uma ótima opção. E a... deixa eu encontrar ele aqui, Lu. Acho que tá perto de você. Óleo de macadâmia. Ele é até mais clarinho aqui, é. A macadâmia é maravilhosa. E na verdade, o Brasil tá virando um produtor de macadâmia que antes... Ai, mas o cheirinho é tão bom. O Brasil tá virando um produtor grande de macadâmia. Tá crescendo muito, porque tem países que são especiais. A gente sabe que o Havaí produz muita macadâmia, né? Tem alguns países e o Brasil, ele tá começando a sair na frente aí com aumento de produção do óleo de macadâmia. Vamos colocar mais uma tela ainda falando do óleo de macadâmia, que você também vai explicar como é que a gente vai fazer a utilização de todos eles, né? Isso. Pra só colher os benefícios. Uma coisa que a mulherada sempre reclama, que ele faz o quê? O controle do volume e do frizz dos fios, né? Na verdade, quase todos os óleos vão entregar um pouco de controle de frizz. Mas o de macadâmia, especificamente, vai ajudar também no controle de volume. Então, quem não gosta, né, daquele cabelo muito armado, muito volumoso, pode usar, que vai ser sucesso. Legal. E repara a elasticidade natural da fibra capilar. Como ele é restaurador, o que ele vai fazer? A ideia dele é exatamente essa, devolver essa elasticidade natural, que o fio tem que ter, nem muito elástico e nem muito rígido. E o óleo de macadâmia é aposta pra quem tem essas situações aí no cabelo. A gente pode, Lu, quando for comprar, obviamente, comprar num lugar que a gente saiba a procedência, etc. Que isso é extremamente importante. Com certeza. Falando de óleos essenciais, né? E não custa caro, viu, Carol? Não, né? Não, você consegue comprar em perfumaria hoje. Se a gente colocar num vidrinho e passar com spray melhor? O ideal é você aquecer ele um pouquinho na mão, sempre. Tá? Não é nem depositar muito produto no cabelo, porque se você espirra com espirra, eu acho que vai depositar muito produto. Tem que botar na mão. Bem pouco, não é quantidade, aquece ele um pouquinho e sempre do meio pras pontas. Vai ter óleo, que a gente inclusive vai falar aqui, que você pode aplicar até no couro cabeludo, não tem problema. Tá. Inclusive, na verdade, todos você pode, mas lembre-se que você depois vai remover com shampoo, né? É. Esse. Esse é um dos melhores, né? Você pode tanto fazer uma equitação quanto usar no dia a dia, tá, Carol? É. Todos esses que a gente trouxe tem essa opção. Ah, muito bom. Até pra finalizar, então, como finalizador. Isso pode, é que vai ajudar até no controle de frizz, no controle de volume. Vamos pro próximo, olha lá. Além do óleo de macadâmia, a gente tem o óleo de rícidum. Que também já é nosso conhecidinho, né, ó, que ele é rico em vitamina E, ele tem o fator de fortalecimento, fios mais espessos, então aquele fio que tá mais fraquinho, que você sente que tá, né, mais delicadinho, com propensão maior de quebra. Aí a gente tem o quê? O óleo de rícidum, que também vai, ó, você vê que a gente tem fios mais espessos, né? Ele vai ajudar a devolver um pouco a espessura desse fio. É muito bom e a galera usa muito, óleo de rícidum é bem conhecidinho aí pelas mulheres. É, então, porque, ó, a gente tem esse também de diminuição das pontas duplas e o ressecamento dos fios, e a Glaucia tá perguntando se é verdade que ele ajuda no crescimento da sobrancelha. Muito, ajuda sim. Pode usar, inclusive os óleos, eles podem ser usados também na sobrancelha, não tem problema, viu, Carol? E esse é pra ajudar no crescimento? Ajuda também no crescimento da sobrancelha. Não é mentira. Ele é queridinho, tô falando, ele é queridinho das mulheres. E se a gente aplicar um pouquinho no couro cabeludo e depois retirar? Aplicar, inclusive, na umectação, quando a gente usa óleo de rícidum, eu sempre indico aplicar no couro cabeludo também, tá? Porque ele vai ajudar, né, nessas células e nessa renovação e é bem bacana. Aí, além disso, ele também... Ajuda no combate de caspa e piolhos, né? Olha só, rícidum também. Ele é, assim, ele é conhecido também, tem um custo baixo, né? Sim, todos esses óleos que a gente trouxe são propostas que você, logicamente, você vai ter as grandes marcas que vão ter os óleos mais caros específicos, de marula, de macadâmia. Só que vocês encontram em qualquer perfumaria, até em ampolinha. A gente já trouxe, se eu não me engano, a ampolinha aqui de óleo de rícidum. Que você pode ver em dose única, você aplica uma vez e foi. Muito bom. Vamos para o próximo, além do óleo de rícidum, temos óleo de marula. Que é um óleo também bem conhecidinho, e principalmente pelas loiras. As loiras gostam muito do óleo de marula. Eu ainda não conheço, mas eu vou apostar no óleo de marula. Você vê que ele também é rico em vitamina E, C e ômega 9, né? Tem um alto poder antioxidante por conta da vitamina C, por isso que eu falo que é o queridinho das loiras. Exatamente por ele ter poder antioxidante, então ele vai ajudar com que esse loiro fique mais bonito por mais tempo, né? Que legal. Diminuindo a oxidação natural do fio e ótimo pós-praia, né? Na verdade, todos vão ser, mas o de macadâmia, ele é bem queridinho, exatamente por ser antioxidante e ter bastante vitamina aí na composição. Olha que legal. Então, para as loiras, tem mais, ó. Vai ajudar bastante. Atua no rejuvenescimento capilar e também combate o frizz. Combate o frizz. O combate o frizz a gente pode colocar para todos, tá, Carol? Mas, o óleo de marulho, ele tem um poder até mais intenso para isso, né? Exatamente. E pode usar então todo dia, Lu? Pode usar todos os dias, não tem problema. Pode usar no cabelo seco, cabelo molhado. O importante é sempre dosar a quantidade. O que não pode, Carol, é tudo que você vai fazer em cabelo, colocar demais. Tá. Para a gente evitar aquele efeito rebote. Então, a ideia não é a quantidade, é a qualidade. Então, um pouquinho que você coloca, sabendo aplicar, lembra de aquecer sempre um pouquinho ele na mão. Não é ferver, não esquentem o óleo. É aquecer um pouquinho na mão e aplicar sempre do meio para as pontas. Você vai ver que seu cabelo vai melhorar muito a longo prazo. Muito bom. Gostei da dica. Dá para deixar no frasquinho, levar na bolsa? Isso, dá. Você coloca, ó. E reaplicando. Esses frasquinhos a gente comprou. É bem facinho. Tem vários tipos de plástico. Então, é bem prático. Não tem erro. Por sinal, você e Dona Maíra são, olha, divertidíssimos. Amar a assessora do Lu, enfim. E eles vão, Glaucia, eles vão para os lugares todos para trazer as ideias para o programa. A gente estava igual louco ontem, só comprando embalagem, achando embalagem de todos os tipos. Porque essas lojas são... É uma predição, Carol. Gente, depois perguntem para eles. Ele pode, depois, nas suas redes sociais, você conta onde você encontrou tudo isso também, enfim, se puder dizer. Mas a Glaucia agradece, ela disse que isso faz a diferença, que vocês são muito criativos. E claro que fica bonito aqui no vídeo, né? Com todas as dicas. Antes de ir para o próximo, vou lá e já volto, porque tem mais olhos. E hoje a gente vai aprender tudinho. Olá, Lu. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV, porque eu tenho certeza que as meninas aproveitam e muito quando você está aqui para tirar as dúvidas, não só do tema que a gente traz no dia, mas de outras questões. Sempre vêm outras perguntinhas. Ainda mais agora que está mudando a estação e o tempo está louco. Gente, o tempo está... Aliás... A inversão térmica está absurda. Está absurda. No dia das crianças, você vai trazer uma pauta super legal, que a gente vai falar cuidado do cabelo para o tempo seco e para o tempo úmido. E isso muita gente não dá importância, né, Carol? Mas faz toda a diferença. Aguardem. Próximo, olha lá, vamos falar do... Manteiga de carité. Ah, manteiga de carité, que eu conheço bastante. Que é muito boa, né? E é bem conhecida que ela, inclusive, está presente em muitos produtos de cabelo mesmo, né, de várias marcas. Inclusive, vendem até com o nome mesmo de carité. De carité. É, então. E o legal dela, Carol, é que ela vem, ó, ela vem uma manteiguinha mesmo, ó. Então, você aquece ela na mão, você vê que ela é pastosinha, né? Quando você aquece ela na mão, ela vira uma manteiga mesmo, ó. Então, logicamente, você não vai aplicar com essa textura, né? É bem pouquinho, não tem muito, não tem muito cheiro, mas é maravilhoso. E você vê, ó, ela é rica em ômega 3 e 6, que já é nosso conhecido, né? Rico em vitaminas A e vitamina E. E o que ela faz? Ela restaura cabelos opacos e ásperos. Então, o legal é que, além dela fazer a restauração, ela ainda vai devolver brilho e aquela textura gostosa. Por isso que ela é importante ser utilizada em quê? Quando você tem aquele cabelo que está mais áspero, né? Que precisa mesmo de uma restauração. Fica sendo aí um coringa pra você poder usar também. E ela vira um olhinho, né? Você aquece, ela vai virar esse olhinho e vai deixar o seu cabelo com mais brilho e muito mais saudável. E, ó, pra hidratação de pele é maravilhosa também, né? Tudo na mão, tudo. É muito boa, muito boa mesmo. Minha mão tava seca aqui e já foi bom. Tem mais benefício, olha lá, da manteiga de karité. E é fácil de encontrar também. Sim, super fácil. Possui propriedades anti-inflamatórias, olha que bacana, né? Que é uma coisa que geralmente a gente tem problema, né? Às vezes você tem... A gente pensa que, ah, mas o que tem a ver o cabelo com o processo inflamatório? Tem muita coisa a ver. Porque a gente tem problemas e doenças do couro cabeludo, né? Que também precisam ser tratadas. Não adianta você tratar só o comprimento e não tratar o couro. E reduz caspas, que também é um grande problema e tem muita gente que reclama de caspa. Que também pode ser pelo produto que usa, às vezes deixa muito resíduo, né? Algum shampoo específico que começa a dar caspa. Então lembrem-se, tudo que vocês passarem no cabelo tem que sempre enxaguar. Tem que tirar aquele hábito. A única coisa que não enxágua são finalizadores e tratamentos pós-banho. Porque o que acontece muito é as pessoas deixarem um pouquinho de condicionador no cabelo, um pouquinho de máscara e não tem essa necessidade. Porque os produtos hoje, eles funcionam de 10 minutos no máximo. Não tem que ficar no cabelo. Não é aquela pausa. Se você deixa, você começa a acumular resíduos e, consequentemente, você vai ter um monte de problema. E caspa é um deles. Ah, é verdade. E aí, pra depois dar mais trabalho, né? Mais trabalho. Vamos pro próximo, olha lá. Daqui a pouquinho, perguntinhas, hein? Aproveitem, estamos ao vivo. Ah, esse é famoso. Óleo de jojoba. Esse é famoso. Verdade. O óleo de jojoba, ó, você vê, ele é rico em vitamina A, B1, B2, né? Que a gente tem aí as vitamininhas do cabelo e vitamina E. Rico em ceramidas. Ceramidas é conhecido por todos o nome, né? Tem vários produtos pra cabelo. Alto poder emoliente e nutritivo. Então os dois que ficaram por último, a gente vai falar um pouquinho de nutrição. Tá? Ah, legal. Inclusive, o óleo de jojoba, Carol, ele é muito usado até em limpeza de pele. Ah, é. Pra probleminhas de pele, quando você tá... O óleo de jojoba, ele é maravilhoso. Existem uns que são até específicos pra limpeza de pele. Muito bom. Tem muitas dermatologistas ou pessoas, esteticistas que usam de jojoba pra fazer também na pele. Ó, além disso, então, regula a oleosidade dos fios e reduz as caspas, promove brilho, elimina o frizz e reparador de pontas. Ou seja, pode usar ele no couro cabeludo sem medo, não tem problema. Lembrando que é sempre pouca quantidade, você não precisa dar um banho de óleo no seu cabelo, né? Que ele vai funcionar do mesmo jeito. E também no controle de frizz, exatamente pra ele ser muito nutritivo. Coisa boa. E ele é conhecido também, o custo também é baixo. Super. A gente tem que aproveitar. Todos esses são acessíveis, Carol, todos esses, viu? Agora, dá uma dica assim, por exemplo, se a gente quiser ter dois, três deles, né, que você apresentou, a gente reveza então um dia... Pode revezar, não tem problema nenhum. Pode usar um dia um, quando falava outro, inclusive pode incluir até no seu ritual que você tem em casa, né, de fazer aí, se você faz algum cronograma a cada 15 dias ou uma vez por mês, você pode intercalar esses óleos. O importante é você ver a necessidade do seu cabelo e aí você identificar pra você pegar o óleo específico. Não que não vá funcionar os outros, mas o ideal é você pegar aquela indicação certa, né, Carol? E é mito, é verdade, que se a gente fizer a aplicação do cabelo úmido e na sequência a gente vir com, sei lá, o secador, depois enrolar, vai dar uma fritada? Não, isso é mito. É mito! O que acontece é... Lembrem-se, se você for usar a ferramenta de calor, o óleo, ele não vai proteger. O que vai proteger é um protetor térmico, isso é fundamental. Secador de cabelo, com uma distância segura, nada de ficar com um secador muito próximo do cabelo, principalmente se você vai usar outra ferramenta de calor, se for uma chapinha, um modelador, aí é fundamental usar protetor térmico. O óleo pode ser utilizado antes e aplicado junto com ele, mas ele vai ser mais eficaz depois. Depois, então secou, finalizou, fez cacho, deixou liso, óleo. Se for, usar a ferramenta de calor, se não, você pode passar com ele úmido sem problema. E aí ele seca, né? Ele vai secar natural. Natural. Tem mais, olha lá. Vamos falar do óleo de abacate. Eu acho que esse é um pouco novo, acho que muita gente não conhece, mas nós temos sim óleo de abacate e ele é maravilhoso, porque ele é rico em ômega 2 e 6 e beta caroteno. Ó, vitaminas A, B, E, D e K. Olha o tanto de vitamina que tem nesse óleo. Abacate é tudo, né? Ah, a gente fez várias receitinhas com abacate, né, Carol? Possui minerais importantes como ferro e cobre, importante, ponto A, Q. Vocês podem me perguntar, mas você trouxe uma pauta falando de metais pesados e ele tem metais de... Só que tudo é importante na construção do nosso corpo, né? Não quer dizer que a gente não tem que ter metais, tudo tem que ser fracionado. Quando eu falo de metais pesados, é aquele excesso de metal, daquele metal que vem da água... Entendi. Que vem de várias outras... E que fica impregnado, né? Isso, que vai realmente atrapalhar. Mas aqui não, aqui é super importante pra fortalecimento do fio, tá? Ai, que legal. Tem mais uma tela, olha lá. Além de rico nos ômegas, fios macios e sedosos, regenerador de cutícula e auxilia o fortalecimento do fio. Isso, porque ele é extremamente nutritivo. Todas as receitas que a gente trouxe de nutrição, principalmente na pandemia com abacate, eram receitas de nutrição, pra fazer dentro do protocolo da nutrição. Exatamente, porque ele vai fazer essa regeneração dessas cutículas que estão mais abertas, ela ainda não tá naquele processo de dano, de quebra, mas ela já tá começando a chegar nesse processo, então é importante porque ele vai ajudar a regenerar essas cutículas pra evitar a evolução desse cabelo pra um dano maior. E, consequentemente, auxiliando no fortalecimento do fio. Então, gente, o óleo de abacate você também encontra em perfumaria, é muito bacana, ele geralmente é verdinho, porque tem uns que são verdinhos, outros que são transparentes, isso aí não importa. O importante é você comprar num lugar que seja sério de uma empresa. Isso, isso. Ou fazer, né, Carol? Porque hoje em dia tem receitas, você pode fazer o óleo em casa. Dá mais trabalho, mas você pode comer. E você já fez aqui receitinhas até utilizando abacate. Sim. Que vira tipo uma máscara. Não, abacate é super nutritivo, é muito bom, muito bom mesmo. Agora, antes de responder as perguntinhas do público, que chegaram várias lá no Arroba Você Bonita TV, a gente tem novidades de Luiz de Moretti chegando. Estamos guardando, né, há um tempinho, né, Carol? Que a gente sempre quis fazer essa interação com o público e, infelizmente, com a pandemia, a gente teve que parar todos os nossos projetos, que incluíam o pessoal telespectador, né, vocês aí de casa. E agora que as coisas estão começando a melhorar, logicamente, a gente vai fazer com toda a segurança. Que a TV tem uma super estrutura exatamente pra gente, né, nos proteger e proteger vocês. E vocês vão ter oportunidade de ganhar uma consulta. A gente vai ter um quadro que você vai ganhar uma consulta e a gente vai conseguir montar aí um look pro seu cabelo, dentro da sua realidade, da sua rotina. Pensando na saúde do fio. E não é... O legal é que a gente não tá engessado. Vamos pôr, ai, você vai ficar loira. Não é isso. A gente vai construir exatamente juntos, né, dentro do que você gosta. E dentro da minha recomendação, pode ser um corte, uma cor, uma mecha. E o legal, melhor ainda, vocês vão ter oportunidade de conhecer os bastidores, a Carolzinha, porque nós vamos apresentar esse resultado ao vivo aqui na TV. S.O.S. Cabelo com Luiz Moreto estreia daqui 15 dias. É isso aí. Ai, gente. Já. Então, gente, corram e se inscrevam. Tá no meu Instagram. É dia 26 de outubro. Dia 26 de outubro. Antes você vai encerrar o nosso momento de falar dessa temperatura que eu comentei no Dia das Crianças. Sim. 26 de outubro. Só que tem um detalhe. Pra vocês participarem, então, lá no Instagram do Lu, arroba Luiz Moreto, tudo junto. Vai entrar na tela daqui a pouquinho pra vocês. Já tem o post. E, então, o nosso público tem que ir lá. Tem que ir lá e escrever porque merece ganhar ou participar do nosso S.O.S. Cabelo. Vai lá que a gente vai selecionar e vai ser maravilhoso o resultado, gente. Pode ter certeza. E, ó, o que ficou assim, que eu achei interessante, porque muitas vezes, muita gente me escreve e tal. Tem coisa, gente, que não tem a minha mão ali, não. Que, às vezes, acho que é o que escolho ou que nananã. É tudo de verdade, como eu disse. É tudo transparente. Você, como é o profissional, você que vai fazendo essa seleção, né? A cada quadro. E eu tenho certeza que muita gente vai participar e a gente vai ter essa oportunidade de se conhecer. É importante. Por isso que eu falei, se inscreva lá. Se inscreva não, né? Mas coloca porque você merece que eu vou escolher a melhor resposta. Então, gente, escreve lá que eu quero ver o que vocês têm pra me contar. Eba! Muito bom, muito bom. Vocês vão adorar. Tô super feliz. E, claro, né? Como você falou, que bom que a gente tá caminhando agora com a questão da vacinação. Isso. E que, de fato, a gente vai poder ficar mais feliz. A gente consegue interagir mais naquela vida. A gente sente falta, né? Eu amo. Eu queria ver isso aqui cheio. Eu queria um tanto de cadeira, de auditório, de gente aqui no estúdio, porque é essa troca que é fantástica. É gostoso, né? É muito bom mesmo. Vamos lá pra perguntinhas do público. Olha lá. Arroba Você Bonita TV. Aproveitem. Paty, minha querida, um beijo pra você. Pra melhor resultado, devo aplicar sempre na finalização com as mãos ou podemos colocar algumas gotas no condicionador? Na verdade, pode colocar as gotinhas no condicionador. Não tem problema. Melhor ainda se colocar na máscara, né? Porque como o óleo vai também tratar, o condicionador não trata. Ele, na verdade, é manutenção. Então, não tem necessidade de colocar no condicionador. Se for colocar, coloca quando você for tratar. O ideal é você aplicar ele na mão mesmo, tá? Mas, se for fazer um tratamento, pode pingar umas gotinhas na máscara e aplicar. Agora, condicionador, errado não está, mas também eu acho que você não vai observar muita melhora nele. Porque o condicionador, na verdade, ele tem o poder de fechar, meio que de selar a cutícula. Ele é uma manutenção. Então, ele não vai fazer com que esse óleo penetre eficaz, como deveria penetrar no cabelo. Entendi. Não dá mais tempo de nenhuma glócia. 40 segundos. O negócio aqui passa muito rápido, querido. É assim, voou. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Saúde, saúde, saúde. Você é sempre com a gente, viu? Obrigado, meu amor. Que seu coração continue alto. Obrigado. Só crescendo, que esse aqui, isso é bom demais. Vai lá no Instagram, na tela aparecendo pra vocês, arroba Luíde Moreto com dois textos do junto. Vai participar, arroba Luíde Moreto. Telefone lá do salão, manda o WhatsApp pra quem quiser conhecê-lo também. E cortar o cabelo, né? Você e sua equipe maravilhosa. 998398876. 998398876. Vocês já encontram o trabalho. E vida longa o nosso quadro. É isso aí. SOS Cabelo com Luíde Moreto. Querido, muito obrigada. Vamos nos ver e comemorar o aniversário do Você Bonita também. Com certeza. Que é na segunda semana que vem. Só coisa boa pra gente comemorar. Vejo vocês ao vivo, amanhã, ao meio dia. Um beijo, até lá. Obrigada, meninas. E aí